Yeah, nigga corre pra pegar o caderno, yeah Porque nem vamos dar lição Best crew, gang Brinco com fama, acorda, maniga, parta a cama Mil dá na minha cama, no fim das semanas Só quero mais gana, nigga tá na cama Vivem na cabana, matou fake mana Nasci-te na banda, isso te incomoda Best virou moda Já mereço prenda, mata, faca, prenda Vida tipo Brenda, faço tipo Pemba Isso é um fato Já mata esse beat sem descompasso Rera tenta imitar o mau espaço Sempa, manda esse rato em um espaço Levo teu grupo todo, tô farto Nigas ou mato, trollata, baby, invada tipo pato Feito teu grupo, uma inspiração Repersão toda minha criação Você nem repete, chama, não tem cria Só quero um mano e safo da Sofia Qualquer rato mataria, pisaria, crepatia Mófreu tem azia Tô tipo espelho, me chama nexo Pro cão, só tô a te controlar Bifas do grupo, pensas que é tudo Agora tô a te duvidar Pé e gira, chega, dá um toque Meu coração só tá pra pitar Essas niggas só me mandam bife Mas no fundo querem me imitar Porque eu tô com o mona, tá me bem crazy Vai duvidar, mas só tô a matar Toma lá remédio, tá que precisa Nigas e mandam bife, mas se rimei Liga, me bifou, me macilitei Essa foda, refe, eu só quero pisar Essa miragem só se apagar Bifo da boca, na teu pé foda Porque soltamos a vilevar Levanta poeira, dá uma nevap Pô tá com medo, tamo a cremer Niggas só tô fácil, nesse pé de encasco Niggas tá do raço, pesado mais cara Agora pensa em cara, tá matando a cara Puto já não pára Niggas no comando, não chamas Ximano que vivem do sumo Uma niggas natura, tomando ativo A pensar no futuro com niggas da besta Mó troço a faca, as niggas Té de foca do pé, me manu Cássou quem já vem rir Diz que sou caro, sou quem me ver rir Puxa que te quão da paz da doir Niggas competem, mano, tu compito Continência, meto o grupo na falência Tá, vou faltar mais potência Tô no posto de tenência Chama a enigna pra pedir clemência Da forma que canto, canto, canto Meto esse niggas no canto Metrô tá em cima, niggas, cola espanta Aqui no teu espaço, pensa em todo e fraco Rera, então mato no bairro Nascido e meu flow tá em cima, niggas, tudo existe Matamos no game, por isso é que eu conto Na tua carreira, niggas, mete ponto Da forma que mato, rera, cheira afeto Tá tipo doença, por isso é que afeto Vocês são moneto, a seca no game Tá tipo no seto, niggas, são macacos Armados e esperto E eu tô da lição Repenta preso, vá pegar calção Foda dos toques, eu gosto da Pink Rabuda tá armada com o corpo da niggas Invadimos teu vidro, nos chama de niggas Niggas são pequenos, não dá-me servir Dio é que cê bem grande, vocês são mini Niggas tão com medo, porque eu tô a vir Mais filho, mais filho, não vai resistir Nós pegamos dama e só tamo a fingir Yeah, fuck Tarefa para casa pra esses niggas Vocês não tão no nosso nível Super image Yeah, music